Bom, no começo era um sonho. Meu grande desejo era transformar a Execute em uma empresa autogerenciável, que ela tivesse uma cultura forte, que fosse compreendida por todos os clientes lá fora. Depois tudo isso foi se transformando, acho que eu fui sentindo a coisa acontecendo, mas o grande ápice da coisa e que eu percebi que realmente tinha realizado o meu sonho foi quando a gente conseguiu o prêmio de Melhores Empresos de Trabalhar. E naquele dia acho que eu me realizei. Me realizei como empresária, me realizei como pessoa e me realizei também como gestora.